Estás vagando tão longe do amor do Pai, abatido, sem lar, sem ninguém, Alma vossa, vindo-se a chamar por ti, filho aflito, por quem tem morar? Filho, venha ao teu lar, filho meu, por demorar, é teu Pai a chamar, filho meu, volta ao lar. Ouvi hoje o chamar dessa voz gentil, suplicando que voltes ao lar, ao cuidado paterno, ao amor sem lar. Filho, aflito, por quem tem morar? Filho, venha ao teu lar, filho meu, por quem tem morar? É teu Pai a chamar, filho meu, volta ao lar.